Aê, é cidade ocidental, porra Pra quem não conhece, é o entorno de Brasília WS no beat, ó Porque eu sou da putaria, mas não assumo puta Porque eu sou da putaria, mas não assumo puta Eita, porra Então faz assim, mulher Vem jogando a bunda Vem jogando a bunda Brota aqui na treze, vem foder comigo puta Vem jogando a bunda Vem jogando a bunda Vem jogando a bunda que eu vou te empurrar sua puta Vou te bater só uma pergunta Cê é puta Cê é puta Tá abril, ó, pode fazer a pergunta Cê é puta Vem jogando a bunda Vem jogando a bunda Brota aqui na 13 Vem fuder comigo, puta É cidade ocidental, porra Pra quem não conhece É o entorno de Brasília W.S. no beat, oh Porque eu sou da putaria Mas não assumo puta Porque eu sou da putaria Mas não assumo puta Eita, porra Então faz assim, mulher Vem jogando a bunda Brota aqui na 13 Vem fuder comigo, puta Vem jogando a bunda Vem jogando a bunda Vem jogando a bunda Que eu vou te empurrar, sua puta Vou te fazer só uma pergunta Cê é puta, cê é puta Cê é puta, cê é puta Tá meio ó mó de fazer pergunta Cê é puta, cê é puta Cê é puta, cê é puta Vem jogando a bunda Vem jogando a bunda Brota aqui na treze Vem fuder comigo, puta É cidade ocidental, porra Pra quem não conhece É o entorno de Brasília WS no beat, oh! Porque eu sou da putaria Mas na sumo puta Porque eu sou da putaria Mas na sumo puta Eita, porra!